Você quer cair aonde? Hã? Clocks? Clocks? Clocks. Ô Serol. Pode falar, Serol. Não, não. O Serol ele tá assim agora. Pode falar, Serol. Se você quiser. Eu tô chateado com o tio, você tá ligado, né? Ô Serol, você tá chateado comigo por quê? Fala aí. Eu tô chateado com o tio. Qual o motivo, Chazan? Pra poder falar a mesma coisa aí. Fala aí, mano. O que que houve? Que você tá chateado comigo. Dá um papo. Fala, sabe, Serol. Tu sabe, Serol. Mano, eu tô chateado com o Edizão porque eu mandei ele chupar e ele mordeu. Mano, essas paradas vermelhas é o quê? É o meu ovo. É o ovo, é o ovo verde. Você atira nele e pega 3 a 30. Como assim, mano? Você regaça ele e pega um ovo verde. Não precisa, tá ligado? Caralho, eu nem sabia disso, velho. Tô desatualizadaço. Eu fiquei dois dias sem jogar. Se você atirar nele, ele espota no mapa e ele te regaça no ovo também. Tem que ficar ligado nisso. Uai, mas como assim? Como assim? Espota onde? Tem um monte aqui com a gente, Edizão. Tem gente aí? Tem, dois caras aqui, abaixadinho com a gente aqui. Que lougura. Já começamos bem hoje, ó. Não, agora eu só vou catar ovo só. Ó o negócio aqui na frente aí, subindo aí. Ó, na área aberta aí. Não é não. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo aqui, ó. Começaram a atirar, ó. Começaram a atirar. Ué. Isso aí é amigo. Não é amigo. Amigo? Caralho, velho. Já sentei bala. Obrigado. Eu sentei bala, velho. Eu não sabia não aí. Pronto. Fizemos amizade na parada. Perdemos já. Fizemos amizade já, ó. Que isso, Chazão? O cara ia atrás de você aí, doidão. Um outro cara ali tava atirando de nós. Que isso, velho. Já fui. Na moral, vou dar uma facada, hein. Vou dar uma facada, hein, Chazão. Vou dar uma facada, hein. Tem porradão, tem porradão. Vou ter que dar uma facada, hein. Vou ter que dar uma facada, hein. Fica aí, mano. Na moral. Que isso, mano? Esse bagulho de amigo é maneirão, velho. Mas tá encheu do saco. Caralho, velho, na moral. Eu doido pra matar alguém pra pegar o toque. Eu não tenho coragem de matar os caras. Eu não tenho também, velho. Eu não tenho coragem mais de matar. A garanha tinha que ouvir a gente, tá ligado? Tinha que entender, tá ligado? Nossa situação, pô. Pô, vocês estão falando aí, mano. Agora, assistindo com a gente. Vai lá pra Factory e zera a amizade, mano. Fica aí, inimigo. Pô, vai. Vai lá. Zera a amizade. Vai lutear, miséria. Vai, vai. Vai lutear, miséria. Não, vai lutear. É, porque a gente fica aqui com vocês. É, pô. É, mas tá no início do jogo. Não aconteceu nada de ruim ainda. É, pô. A gente quer matar, pô. Eu fico meio ofuscado, tá ligado? Tem nego. Ah, mudo. Oh, tem nego aqui. Tem nego aqui. Você tá amigo, não? É, não. Tá, tu vai lá. O ídios é o número 2, hein. Olha o papinho aí. Sai de poder. Meu, uma bala. Ah, não acredito, velho. Ih, já era, então. Não, já não morro. Não, já era. Nossa, velho. Não acredito. Vai curar um amigo. Vai curar um amigo. É, 300. 300. 300. Tá levantando um amigo. Tá levantando um amigo. Tá atrás da árvore no 300. É, é, tá tudo miado. Os dois tá miado. É, é, é. Uma bala em cada um ali. Uma bala em cada um. Tá vindo. Morreu. O outro tá miado também. Não, esse aí não. Esse aí é novo. Pô, chegou um monte de cabeça de sacola, caralho. É a gangue. Ah, não. Não é cabeça de sacola, não. É cabeça de coelho. Deixar um killzinho pra mim, pô. O que é isso? Jogar gelo não tinha gelo. Que burro. Já zero pra ele. Cadê o cara? Cadê o cara que tá de lança? Primeira partida é pra isso, rapaz. Na moral. Primeira partida é pra fazer essas burrices. Na moral. Mas é assim mesmo, pô. Um dia você leva, outro você toma. Não, primeira partida é pra fazer essas burrices, pô. Na moral. Eu acho que alguém pisou na minha mina que ficou vermelha aqui. Mano, eu jurava que eu tinha um gelo. Eu fui jogar gelo por causa da granada do cara. Mano, eu vou... Eu quero só... Caralho. Cara, primeira partida é pra fazer merda, mano. Primeira partida é pra tu... Mas o cara tá com lança, né, velho? Não tem nem o que fazer, ô... Ah, mas eu me matei, viado. Me matei, viado. O que que você fez? Eu tava vivo. O que é esse menino que é? Que isso, mano? O cara me deu uma machadada aqui na cabeça, aqui, velho. Oh! Eu tô pegando o ar, hein? Tô ficando nervoso, hein? Tô ficando nervoso, hein? É que eu dou uma bala de pistola na cabeça dele? Não, não, não. Não, deixa ele, deixa ele. É o SP, é o SP só. Deixa ele, deixa ele. Oh, eu tô ficando nervoso, hein? Não, tá maluco, mano. Tô ficando nervoso. Toma uma pistolada de cura aí. Tô ficando nervoso, hein? Não me engana não. Então eu tenho um 4x, tá? Você... É, rapaz. Vai vendo o puxadão de capa aí, hein? Vai vendo os puxadão de capa aí. Tô aprendendo aí, Serol. Tô vendo os vídeos seu lá. O bagulho é doido, né? Ô! Não, se tu pega, mano... Tu acabei de atabular, tu faz a jogada top. Ô, cadê os caras? Completo, velho. Completo, né, velho? Já era. Pegou o puxadão de cara, já era. Tô vendo, tô vendo correndo pro morro, tô vendo correndo pro morro. Eu tenho que pegar meu token! Já era, já era. Deixa eu pegar meu token aqui. Deixa eu pegar... Não, tá de boa, pô. Eu peguei meu token já. Tava falando pegar meu token aqui comigo. Ah, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Ah, é, amigo. Tem que... Tem que cortar esses negócios de telador. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo? Ah, então tá gole. Bastante bipod aqui, velho. Não quer não. Ninguém quer bipod. Eu quero. Ó, tem bipod pra caramba aqui. Tem umas cinco bipod aqui. Ó. Ó. Ó, nego aqui, 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 aqui comigo. Mano, vou botar pra esses... Não, picou bala. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Cadê? Cadê? Os caras não vai... Não vai curar o amigo não, velho? Opa. Foi um. Ó, já ia tomar um capa, velho. Já ia tomar uma jabiraca, já. Já ia tomar um capa, já. Cadê o outro? Puxei a... Precisa que vai dar um capinha. Cadê o outro? Ué, anularam o gol? Anularam o gol do Flamengo? Calma aí. Ah... Ê, morreu na mina! Morreu na mina, velho. Aqui, o cara aqui, lá. Vê se ele for caminho. É amigo, é amigo, Bob Lee. É amigo. Ai, caralho, será que eu... Não é assim não, meu amigo. Não é assim não, pô. Não é assim não. Não é assim não. Vem tranquilo, pô. Você acha que você vai matar o Bob Lee assim na minha frente? Não, pô. Não, pô. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Opa, que é isso? Susto, mano. Vem tranquilo, vem tranquilo. Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Aqui no NE aqui, ó. Tem gente, ó. Tá curando o kit. Tá curando o kit pra bugar a parada. Me... Quem é esse? Mano, tá rindo aí. Mano, esse cara tá lagado pra caramba, véi. Eita. Calma aí, que eu vou tocar uma granadinha lá, só pra ele largar de ser besta. Uma, duas, três. Morreu, morreu. Mano, e o amiguinho telador tá aqui ainda, véi. E o cara tá aqui ainda, ó. Ele tá seguindo a gente. Vou dar o boiá, vou dar o boiá pra ele, vou dar o boiá pra ele. Vinha, vai. Vai tremendo, vai morrendo, vai. Eita, ó, o desespero do roxinho. Eita. Ai. Calma. Calma, calma. Ladrão. Tem que, tem que saber a hora de atirar, senão eu gasto munição à toa, pô. P***e, pô. Mata a gente aí, doidão. Ele droppou tudo, vagabundo. Mata a gente, foi eu que droppei, pô. Ah. Para, eu gosto de Shazam. Eu vou matar o cara, pô. Shazam vai matar o cara, pô. Vou pegar uma bala aqui. Vem, vem. Tá na safe, então. Fica aí, Shazam. Trancado aí, doidão. Fica aí, trancado aí, doidão. As ideias, doidão. Fica aí, doidão. Fica aí, doidão. Deixa eu ver, fechou onde? Mano, tinha que matar a gente logo, véi. Mata. Mata aí. Tá querendo matar, ó. Mata aí, pô. Dá o lança pra ele, matar os dois. Mata aí, pô. É, ele vai matar não, pô. Não sei se tá ouvindo. Não tá, véi. Tá na safe, pô. Tá na safe logo pra se matar, viado. Deixa eu pra onde? Pra aí, pra aí. Deixa ele aí, deixa ele aí. Faz a, faz a cadeirinha. Vai me desenticarar o desespero. Ó o desespero, ó o desespero. Largando o prego pra sair do gelo. Eita, meu parceiro. Eita. Eu uso o Blue Stakes, mano. Eu uso o Blue Stakes. Será que ele vai morrer? Morri. Ah, ninguém ganhou. Morreu todo mundo. Não sei. Não sei, morreu todo mundo. Ele ganhou. Ele ganhou. Meu Deus. Tamo junto, galerinha. É nóis.